Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou revelar um segredo guardado às 7 chaves, só que não. É uma diquinha básica aqui, mas nem todo mundo tem conhecimento a respeito dessa possibilidade, tá? O que eu vou falar aqui é a respeito da possibilidade de você fazer essas colmeias, tá? Nesse caso mais especificamente aqui é uma estante, um expositorzinho, um guarda-volume, nesse estilo de colmeia. Então enfim, poderia ser até mesmo nesse posicionamento, mas aqui está deitado para facilitar o meu trabalho, tá? Aí a dica que eu vou passar aí é a respeito dessa questão, dessa possibilidade de fazer utilizando só parafuso. Porque geralmente, o que tem possibilidades aqui? Carvilha, por exemplo. Teria que fazer as carvilhas, daí faz furaçãozinha, encaixa algumas partes dentro das outras. Ou tem aquele outro método que é um pouco mais difícil, que você corta metade, faz metade do corte numa peça e metade na outra e encaixa uma dentro da outra. É um pouco mais trabalhoso, mas é uma possibilidade. E por fim, essa que demanda de menos materiais de forma adicional e também, eu acho que é mais prático, mais fácil de fazer, tá? Esse sistema, ele consiste do seguinte. Primeiramente, você vai ter que ter as travessas, que você pode determinar se vai ser horizontal ou vertical. Na maioria das situações, as travessas, elas devem ser horizontal e as divisórias na vertical, não é uma regra, tá? Mas eu estou dizendo pelo seguinte. Quando você fizer dessa maneira, as divisórias aqui dos nichos, elas não vão suportar peso. Se tiver de pé, como é o caso dessa prateleira que vai estar assim, isso daqui não vai suportar peso, tá? Então, independente de eu fazer o travamento com um, com dois, com três parafusos, vai ficar bem travado tranquilamente. Tá? Então, na hora de montar também já entra o conceito. Mas esse sistema aqui, ele basicamente consiste do seguinte. Uma vez que você, óbvio, você pode utilizar gabarito para fazer a divisão aqui certinho do posicionamento de cada peça. Mas em cada um desses alinhamentos, eu tenho três furos. Três furos. Eu acho que vocês conseguem ver ali naquela primeira peça. Olha só, são três furos. Tem três aqui, três aqui, três aqui, três ali e assim sucessivamente. Aí, quando eu começo já a fazer a montagem, cortei todas as pecinhas certas. Eu vou colocar uma dessas daqui para vocês verem. A gente vai começar lá de trás e vem vindo para cá, sempre colocando apenas um parafuso. E aí, eu coloco o meu gabarito aqui, ó. Esse aqui é o gabarito do espaçamento. Nesse caso aqui, de 28 centímetros. E coloco a peça, tá? Então, foi assim que eu fiz a fixação de todas elas. Só que de lá para cá, eu sempre vim colocando só o parafuso do meio. Tenho três furos, mas eu coloco só o parafuso do meio. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou colocar esse último parafuso do meio aqui, tá? Que, enfim, não tem segredo, tá? Tem refuração. Então, aí eu vou pelo lado de cá, já que aqui é a frente, né? Que eu faço o alinhamento perfeito aqui da fronte da peça. Furo. Aqui eu estou furando e escariando, mas se você tivesse uma broca que fure e escaria, também já dá para utilizar e faz o processo de uma vez só, tá? Essa parte do escariar é importante, porque, por exemplo, quando eu fui fixar essa daqui, que eu fiz o furo e coloquei o parafuso, depois, quando coloca essa próxima peça aqui, não pode ter nada do parafuso aqui para cima da superfície. Senão vai encuscar, tá? Então, é importante, sim, que seja escariar. E agora eu vou parafusar. Ah, então eu fui colocando todas elas, todas elas até lá, sempre só colocando um parafuso no meio. Então, todas essas peças aqui, elas estão soltas aqui, presas só por um parafuso na parte de cima. Aqui eu coloco, obviamente, uns calcinhos para... Calcinhos do mesmo tamanho do gabarito, poderia ser várias pecinhas dessas do gabarito, porque como está preso só para um lado, às vezes o peso vai ficar forçando o parafuso, tá? Concluí essa parte da colocação de um parafuso só no meio. Então, coloquei um aqui, coloquei a próxima peça, coloquei um aqui, coloquei a próxima peça, coloquei um aqui. Agora eu volto fazendo travamento. Como? Vou tirar agora os gabaritos aqui, tá? Esse daqui, ele permanece aqui no... Nesse canto. Aqui está fixo. Até quem quiser pode deixar aqui, mas como aqui já tem parafuso, ele não vai descer. Mas aqui é importante, porque aqui a parte de baixo dessa não tem. Aí eu tiro o apoio dessa peça e vou fazer isso, ó. A de trás, eu vou torcer ela assim, aí eu venho aqui com a furadeira, vou furar, vou escariar, e vou colocar o parafuso. Aí assim, tem quem diga o seguinte, ah, eu vou colocar só dois parafusos. Muitas das situações devem ser o suficiente, porque, por exemplo, aqui na verdade tem a parte de trás. Se fosse para colocar só dois, o que eu faria? O do meio é aquele procedimento normal, só que ao invés de colocar esse daqui, eu colocaria no furo dali da frente só, tá? Ah, mas e atrás? Não vai ficar nada? O que acontece? Aqui ainda vai o fundo, tá? O fundo, ele também fica com travamento. Se você quiser optar por botar só dois parafusos, coloca um no meio e um lá pelo outro lado. Eu vou... Eu estou colocando, no meu caso aqui, sempre três parafusos, sendo um no meio em cima, dois embaixo. Daí fica aqui um no meio em cima e dois embaixo. Deixa eu só concluir mais essa etapa aqui. Furo. Escarei e vou colocar o parafuso, tá? Tem que escarear para que o parafuso não pode ficar ressaltado aqui. Porque aqui a gente não tem mais espaçamento. Então, está feito. Essa primeira de cima, ela já está travada. Agora eu vou partir para a outra aqui. Agora esses gabaritos, elas vão vir para essa daqui, e eu vou voltar ela no lugar. E o procedimento agora é feito nessa. A primeira lá aqui, já está travada. Agora a gente vai travar essa daqui. Aí a gente vem para essa de baixo. vai torcer ela. Vem com a nossa furadeira. Aí aqui é a hora de fazer o alinhamento certinho. Eu sempre dou preferência para fazer o alinhamento lá na frente. Mas, estando o material cortado certinho, vai ser as duas situações. Eu vou alinhar lá a frente, vai alinhar a parte de trás. Mas, havendo uma diferencinha, eu deixo sempre a parte da frente rente. Porque aqui é o fundo da peça. Tá? E é esse o procedimento que tem que ser seguido. Furei, escariei, e parafusinho nele. E é esse o procedimento que eu vou fazer até chegar lá embaixo. Tá? Então, isso daqui é um sistema no qual você vai simplesmente utilizar parafuso. Tá? só para mostrar, mas, enfim. Aí, esse lado, esse lado que é a frente, ele está com fita de borda. Tá? Então, basicamente, é isso. Novamente, mencionando. Dá para fazer como eu estou fazendo, que vai ficar muito reforçado. Eu estou utilizando um em cima e dois embaixo. Ou, se você quiser utilizar só dois, como muitos fazem, e não vejo problema quanto a isso, coloco do meio e coloco da frente lá. Porque depois, quando você colocar o fundo da peça, o fundo da peça, você trava ele aqui com o parafusinho. Beleza? Então, basicamente, é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!